Fala rapaziada, eu sou o Dri e hoje o dia tá complicado. Sabe quando o dia tá complicado, mano? Quando o dia tá complicado, você tem que parar de se cobrar um pouco, sabe? Essas cobranças de, ah, eu deveria tá fazendo isso, tal pessoa tá fazendo isso, não sei o quê, elas são pra dias que não estão complicados. Em dias complicados como hoje, o meu tá complicado, a gente tem que só, sei lá, jogar um coffee talk, tá ligado? Faz um café, assiste uma série, sei lá, amanhã você se preocupa com isso. Seja gentil com você mesmo, ok? É isso. Nossa, isso tá sem açúcar, eu vou sair voando. Coffee Talk, quinta-feira, 24 de setembro, beleza? Vamos lá, vamos desestressar um pouquinho, né? Por favor. Essa série aí, caso você não conheça, esses são os dois primeiros episódios, é basicamente, eu tenho uma cafeteria e eu tenho que ver histórias das pessoas, então esses vídeos aqui são pra desestressar, beleza? Vídeo pra desestressar. Vídeo pra você assistir e parar de pensar um pouco na vida, e escutar umas histórias enquanto toma café. É isso. Então vamos lá, mano, vamos lá. Eu fico pensando no tanto de gente que já pediu café pros pais, né? Faz um café aí, o pai falou, ué, você nunca tomou café? Só porque quer assistir esse vídeo aqui tomando café, né? Vamos ver o jornal? Todo começo de dia a gente vê o jornal. Mesmo sem uma integridade, novo álbum da SuperSmile vende um milhão de cópias. Caralho. Vlogin agora faz parte do currículo de algumas escolas particulares. Ok. Chega de discriminação no trabalho. Demanda a união de trabalhadores orques. Ah, os orques, entendi. Começar o dia, beleza. Vamos lá, abrimos aqui a nossa cafeteria, não é mesmo? Ô louco, é uma orca isso daí? Bem-vinda. E aí, um copo de leite com mel, por favor? É pra já. Tá bom, ela quer um copo de leite com mel. Entendi, leite, mel e preparar. Não, tem que botar... Vou botar mais leite. Leite com mel. Se ela pedisse mel com leite, eu botava dois mel. Só que como é leite com mel, eu botei dois leites. Vou servir. Valeu. De nada. Hum... Tá chegando mais alguém. Quem que tá chegando? Ai, nossa, ai... Mano, eu não sei porquê. Ela é um personagem 2D, mas ela me dá tanta paz, velho. Caraca. E aí, Matheus Dri, acho que tem um gato. Ai, meu Deus, ele entrou comigo. Relaxa, tudo bem. E aí, gatinho, gatinho. O que a gente tá procurando? Quer leite? O gato sumiu. Ai, meu Deus. Gente, calma aí. Calma aí. Vamos lá. Vou te tomar um café aqui. Pelo amor de Deus. E aí, barista? Sim, eu adoraria. Mas quê? Parece que vi um fantasma. Não, é que... Desculpe. Não quis ser rude. Faz tempo que não vejo uma Nekomimi se transformar. Ah, tá. Ela é uma Nekomimi. Pensei que ela era uma gostosa. A gente não faz muito isso em público. Imagino que não tenha muitos amigos Nekomimi. Tem razão. Vocês normalmente usam a forma felina? Hum... Se não me engano. Isso mesmo. Virar um gato parece mais prático. Do que virar um humano... Digo... Do que virar um bípede. Mais ou menos. Enfim, antes de continuar... Meu leite, por favor. Ai, olha. Nossa, tudo o que você quiser. Se você quiser o seu leite... Ai... Qual leite você quer? Leite. Nada mais? Só leite mesmo. Tudo bem, então. Toma leite. Leite, leite, leite. Tudo o que você quiser. Se quiser, meu coração leva. Leite gelado para moça de sorriso bonito. Não é só o sorriso que é bonito, não. Está flertando com uma menor de idade? Que isso? Calma lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar. Cadê meu cérebro do pensamento? Eu não sabia. Foi só um elogio. Valeu pelo elogio. Está muito bom. De nada. Você está com ciúme, Freya? Você está com ciúme? Vocês viram? Ai, está flertando com ela, não sei o quê. Você está com ciúme, Freya, que eu sei. O que uma jovenzinha faz sozinha nessa hora? Não sou uma jovenzinha. Sou crescida e posso me cuidar sozinha. Você não parece mais velha. Quê? Tenho 18. Ah, então está liberado, rapaziada. Sim, ainda acho nova. Não sou uma velhota que nem você, com certeza. Briga de mulheres por mim. Quer dizer, uma mulher e um gato. Eu me sustento desde os 13. Então com certeza não sou mais criança. Como? Tenho certeza que sabe. Ah, não. Nossa, você é... Fala logo. Se isso envolve algo ilegal ou se estiver em perigo, pisque duas vezes. Sério? Com um rostinho fofo que nem o meu? Exatamente. Fala sério. Nunca me viu na TV ou na internet? Ela é youtuber, é isso? Ai, eu vou me apaixonar de verdade. Não quero parecer snob. Mas não vejo muita mídia mainstream. Perfeito. Snob. É daquelas diferentonas, pelo visto. Sim, por isso que eu sou apaixonado. Você é diferenciada. Dá pra ver mesmo. Não vi você pedir nada pra beber. O que foi? Muito diferentona pra tomar no café? Caraca, que briga é essa? Mano, a Orc tá ali do lado, tipo, no zap, tá ligado? 100% zipzop. E as duas tão brigando muito ali. Eu nem sei quem escolher, sinceramente. As duas são gostosas. Ela não é boa pros negócios mesmo. Ah, é? Fico pensando às vezes. Esse lugar sobreviveria sem mim? O que você tá esperando, vovó? Pede logo. Isso é um teste ou quê? Então, seu pedido. O de sempre. Beleza. O de sempre. De sempre. Ai, meu Deus. Eu adoro esse jogo. Que jogo bom. Cara, ficar tomando cafezinho e conversando com gostosa. É isso. Aqui está o expresso. Bom, como sempre. Que bom que gostou. Pera aí. Você parece familiar, sim. Você é de uma banda pop? Ah, ela é cantora de K-pop. Perdi o interesse. Você é Raquel Florencia? A integrante do Super Smiley que se formou... Ah, tá. Entendi. Aquela lá. E começou uma carreira solo? Ah, é aquela mina que canta besteira. Uhum. Você não é um caso perdido, então, vovó. O que nos traz de volta ao que eu perguntei no começo? Por que você tá aqui? Pra beber leite. Hum. É sério. Pode ver por si mesma, não? Tô aqui pra beber leite. Sério. É comum esse lugar atrair tanta gente estranha? Caraca, por que que ela tá brigando com a outra? Bom, temos uma criantela bem variada mesmo. E é a primeira vez que recebo uma celebridade. Pra beber leite. Veja só. Hum, conquista desbloqueada. Caraca, realmente, eu ganhei uma conquista aqui, cara. Olha só. Cara, sério. O que faz aqui? Nossa, mas tá muito curiosa, né? Caraca. Chata. Ah, sabe. Problemas de jovens. Briguei com meu pai. E aqui estou. Ah, peguei. Mas não tem problema uma pessoa famosa que nem você? Hum, estar sozinha tão tarde? Não precisa se preocupar comigo. Posso virar um gato. É isso que eu tava pensando. Agora estou preocupada de verdade. Mas o que aconteceu? Meu pai... Tivemos uma discussão. Ele não gosta do meu trabalho. Ele sempre viu minha profissão como algo negativo. Mas eu amo o que faço. E a sua mãe? O que ela acha da sua escolha de carreira? Ela faleceu faz alguns anos. Eu sinto muito. Cara, que conversa merda. Tudo bem. Seu pai sabe algo sobre a indústria do entretenimento? Ele trabalha nos showbiz décadas atrás. Então, sim. Ele sabe um bocado. Chegou mais alguém. Caraca, falou tá hoje, meu amigo. O policial. Esse cara é muito chato. Boa noite, Matheus Dri. Boa noite, garotas. Nunca vi antes. Vi você ontem. Brincadeira, Fred. Cara, por que esse cara tá falando comigo? Enfim, Matheus Dri. Sim, senhor. Preciso de algo para minha dor de garganta. Consegue um chá verde com limão e mel? Tá bom. Chá verde com limão e mel. Ah, tia... Ah, limão e mel. Preparar. Acho que eu tô precisando disso também. Tô com uma dor de garganta. Que bonitinho. Aqui está. Hum... Isso não chega nem perto do que eu pedi. O quê? Ah, azar. Desculpe pelo engano. Mas era um chá. É um chá verde. Ah, é chá verde. Entendi. Deixa pra lá. Como está o seu dia? Nunca tinha errado um pedido. Que merda. Ah, meu café ficou frio. Algo incomum na sua patrulha? Meu Deus, quanta gente. Boa. Algo interessante hoje? Na verdade, eu vi algo assustador no meu turno hoje. Conta, conta. Tem certeza que eu quero ouvir? Sim. A coisa assustadora que vi era... Hum... Meu salário. Ok. Sério. É dia de pagamento. Eu vi o extrato mais cedo. Uma visão horrível. Fora o protesto dos sindicatos. Tá tudo bem. Como pode dizer tudo bem? Tem uma celebridade perambulando sozinha por aí. Não é a maior prova de que essa área está segura? Ei. Ah, finalmente você falou, né? Valeu pela bebida. Vou indo. Ah, agradeço a visita. Espero que tenha aproveitada. Uhum. Caraca, que seca. A Freya vai falar dela. Quer ver, ó. Ó, não falou. Ok. Quem era? Ah, falou. Ela só sentou e ficou lendo. Tenho certeza que seja comum nessa cafeteria. Digo, você sempre faz isso quando escreve? Acho que sim. Enfim, onde paramos? Ah, sim. O que faz aqui, moça? Está bem tarde. Não tenho pra onde ir. E aqui parecia aconchegante. Entendo. Então, queria vir a um bar? Mas você não é menor de idade? Como eu sabia. Ué, ela é menor de idade? Então não tá liberado não, rapaziada. Não tá liberado. Sabe ler mentes agora, velhinho? Minha filha tem quase a idade dela. É fácil traduzir o que falam. Especialmente lidando com elas todo dia. Não sei por que está aqui. Mas vai ficar tudo bem. Pode esquecer todos os problemas enquanto estiver aqui. Hum. Não é seu trabalho cuidar dos filhos dos outros. Ele é um policial. É exatamente o que ele faz. Caraca, que briga feminina. Relaxa, Freya. Não fique nervosa. O homem da lei já fez eu me sentir bem melhor. Sabe melhor que ninguém, Freya. Aqui é muito seguro. Não é, oficial Jorge? Claro, esse lugar é o mais seguro aqui na volta. Ei, essa propaganda merece um desconto, né? É... Que? Não, olha assim. Você é um policial, velhinho. Haja como um... Lido com crimes e segurança. Como eu vou saber cuidar dos filhos dos outros. Deveria. Você é pai. Ah, tá. Gente, sabem que eu estou ouvindo, né? Sério? Ela é um gato. Viu, Freya? Ela escuta bem. Deve ajudar para se proteger. Enfim. Rachel. Rachel, o que traz aqui? Como eu disse antes, briguei com meu pai. Haja. Qual é a graça? Brigo com minha filha todos os dias. Ei, por que disse isso? Porque é verdade. Briguei muito com elas. É normal. Aliás, sempre que paramos para discutir sobre algo, ficamos ainda mais próximos. Quê? Porque quando tudo se acalma, aprendo algo sobre elas. E elas aprendem algo sobre mim. Desde que não deixemos as coisas mal resolvidas. Uma discussão melhora a relação. Mas acontece o tempo todo. Hoje foi uma das mil vezes. Ele não era assim antes. Antes daquilo acontecer. Antes da sua carreira solo? Não. Antes da minha mãe morrer. O que aconteceu depois das brigas? Cara, estão se metendo muito na vida dela. Estou ficando puto. Desculpe. Hum, nada. Só não voltamos no assunto. Até começar outra briga. Problemas não resolvidos são perigosos. Não é fácil. Mas você tem que entender um ao outro. Odeio ter que admitir, mas... Conflitos são a melhor forma de conhecer alguém. Até mesmo um aparente. Mas nunca foi tão ruim quando tinha minha mãe. Ela era a única que me entendia. Caraca, isso aqui é uma sessão de psicologia, gente. O que está acontecendo? E ela também entendia o seu pai. Hum, talvez os dois também brigassem. A sua mãe era a conciliadora de vocês dois. Pode ser. Mas agora ela se foi. Não tenho quem me defenda mais. E seu pai perdeu sua melhor negociadora? Espere. Disse que isso aconteceu muitas vezes. Então por que fugiu dessa vez? Minha filha nunca fugiu. Espere. Talvez eu que tenha sempre fugido. Usando trabalho como desculpa. Eu posso garantir que sim. É, fujo bastante pra cá. Então, odeio te dizer isso tudo de novo. Tenho que resolver seus problemas. Problemas não resolvidos são perigosos. Em qualquer relacionamento. Meio que entendo o que está passando, Rachel. Também fugi quando era mais nova. Tá de boa com seus pais agora? Estou. Quando e como aconteceu? Caraca, gente. Que que é isso? Na verdade, nem eu sei. Só aconteceu. Talvez eu devesse fugir pra mais longe ainda. Tipo, eu ganho dinheiro. Não dependo do meu pai. Eu não recomendaria isso. Eu também não. Então faz isso. Por quê? Sou adulta. Ah, ela é adulta? Tá liberado, rapaziada. Tá liberado. Nenhum adulto diz sou adulto. Tá, então ela não é adulta. Não tá liberado. Pare e pense um pouco, Rachel. E tente ver do ponto de vista do seu pai. Sei que vocês resolverão isso. Como adultos. Não precisa se preocupar. Ah, então eles são adultos. Então tá liberado. Não sei não. Ao seu tempo. Mas agora... Recomendo que vá pra casa. Está muito tarde. Também preciso ir. Posso te dar uma carona. Mas... Não precisa ir direto falar com seu pai. Só vá pro quarto. E se estiver em casa, segura, ele já se sentirá melhor. Isso vai ajudar a pensar com clareza. Hum... Você tem razão. Você é um baita policial, Jorge. Claro que sou. Onde mora, Rachel? Zona oeste de Nekoton. Ah, bem... Longe. Mas vai me dar uma carona, né? Ah... Velhinho... Claro que vou. Quer que eu te leve também, Freya? Não precisa. Vou de bicicleta. Ah, ela anda de bike. Eu também. Vamos namorar? Tem certeza? 100%. Então vamos lá. Matheus Dri e Freya, obrigada. Cuide-se no caminho. Até a próxima, Matheus Dri. Ai, foi. Caraca. Nossa. Quanto der isso. Meu Deus. E aí, bro? Lá vão eles. Sim. Pode ficar mais se quiser. Ah, tudo certo. Já deu por hoje. E como vai o livro? Progredindo. Bom ouvir isso. Mas estou me puxando demais. Mal cumprindo meus prazos. Não sei se vou conseguir dar conta. Por que não fala a verdade? Diga a sua chefa sobre a publicação. Quem sabe? Talvez ela entenda. É, tá. Que ótimo, Freya. Aqui, pegue uma grana. Tire umas férias e termine seu romance. No teu sonho. Não sou exatamente a empregada do mês. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Talvez eu seja decapitada. Ah, que pressão. Mas tenho certeza de uma coisa. Esse lugar tem muitas histórias pra contar. Então, né. Provavelmente vou voltar amanhã. Por favor, volte amanhã. A porta está sempre aberta pra você. Não tenho dúvidas. Tá bom. Tchau. Cuide-se no caminho pra casa. Ai. Apaixonado. Acabou o dia? É isso? É isso, rapaziada. Esse foi mais um episódio de Coffee Talk. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tá liberado. Ou tá? Não sei. Comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem dessa série. Que é uma série mais pra descontrair mesmo. Deixar a cabeça fora do lugar, beleza? Porque quando a cabeça tá no lugar, você começa a pensar na vida. Não queremos pensar na vida hoje. E é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo no meu canal. Muito obrigado por estar aqui sempre. Muito obrigado a você que assiste até aqui. E tchau. Beijo.